A lei ficha limpa vai valer pela primeira vez em eleições para presidente, governador, senador e deputado federal. O Ministério Público Eleitoral já enquadrou mais de 1.300 candidatos e o número pode crescer nos próximos dias. A Justiça Eleitoral encerrou no dia 5 de julho o prazo para as inscrições de candidatos para as próximas eleições. Em 10 dias de análise, 15 estados da União já contam com 1.308 pedidos de impugnação feitos pelo Ministério Público. O número final pode ser ainda maior, já que São Paulo, o maior estado eleitoral, só deve começar a divulgar os pedidos de impugnação a partir da próxima semana. Quase 200 candidatos estão enquadrados em artigos da lei ficha limpa. Entre eles está o ex-prefeito e vereador do Rio de Janeiro, César Maia, que busca uma cadeira no Senado pelo DEM. Ele foi condenado por improbidade administrativa ao financiar com verba pública a construção de uma igreja em 2005, quando era prefeito. O procurador André de Carvalho Ramos, coordenador do Grupo Nacional da Fundação Eleitoral, aconselhou aos partidos que troquem os candidatos com ficha suja para que não percam os votos recebidos e evitem ser prejudicados na divisão proporcional, que é fundamental na definição do número de representantes no governo. Legenda Adriana Zanotto